Se eu pudesse te tocar Te cuidava, te lambia até gastar Se eu pudesse te abraçar Te agarrava, te mordia sem parar Te pediria tantos beijos Que em minha boca não caberia Te daria tanto amor Que o seu coração explodiria Se eu pudesse te falar Certas coisas não te diria Você não aceitaria Se fantasias e decentes Você bem que gostaria Se eu pudesse te falar Certas coisas não te diria Você não aceitaria Se fantasias e decentes Você bem que gostaria Se eu pudesse te tocar Te cuidava, te lambia até gastar Se eu pudesse te abraçar Te agarrava, te mordia sem parar Te pediria tantos beijos Que em minha boca não caberia Te daria tanto amor Que o seu coração explodiria Se eu pudesse te falar Certas coisas não te diria Você não aceitaria Se fantasias e decentes Você bem que gostaria Se eu pudesse te falar Certas coisas não te diria Você não aceitaria Se fantasias e decentes Você bem que gostaria Se eu pudesse te falar Certas coisas não te diria Você não aceitaria Se fantasias e decentes Você bem que gostaria Se eu pudesse te falar Certas coisas não te diria Você não aceitaria Se fantasias e decentes Mas você bem que gostaria